O que fazer quando a partição Share não aparecer no Windows? Você deu o boot lá no seu batocera, deu tudo certo, você fez a formatação para a XFAT, mas não está aparecendo aqui. Relaxa que isso é muito simples de resolver. Basicamente o Windows não atrelou uma letra de unidade para a partição Share e por conta disso não está aparecendo aqui. Vai no Google e digita Newby Partition Editor, desse jeitinho aqui, aí vem nesse resultado aqui que é no site oficial deles. Este programa aqui é muito bom, ele é gratuito, é open source, inclusive vai ter tutoriais aqui ainda nesse vídeo que eu vou utilizar ele. Não aperta aqui em download, você vai vir aqui em baixar e vai aparecer essa opção aqui para você. Eu recomendo que você use a versão portátil, a versão portable, porque assim a gente executa ele, faz o que precisa fazer e depois você pode apagar se você quiser, não vai precisar ficar instalado no seu computador. Mas se você quiser instalar, você pode instalar sem problema nenhum, até porque tem funcionalidades maravilhosas nesse programa. Vem aqui em portátil, baixa onde você quiser no seu computador, ele vai vir em um arquivo zipado, você vai precisar extrair, vou extrair com o irra, vem aqui, extrair aqui. Dentro dessa pastinha tem o programa, executa este carinha aqui, NPE, pode executar sem problema nenhum. Quando ele abrir, relaxa, antes de fazer alguma coisa, vem aqui em linguagem, bota aqui em português, que assim ele já vai deixar tudo em português. Ele vai mostrar todos os dispositivos que estão conectados no seu computador, todos os dispositivos mesmo. E aqui embaixo, olha só, tem o batossera, aqui a partição batossera e a partição share. Eu vou até dar uma letra para as duas unidades, botão direito, alterar a letra de unidade, não tem nenhuma, vou botar qualquer uma livre, N. Vou aproveitar e fazer a mesma coisa com a partição share, botão direito, alterar a letra de unidade, vou botar uma letra aqui, ok. E agora aqui em cima, aperta aplicar, ok, ele vai carregar, show de bola, ok novamente. E agora em meu computador, está aparecendo tanto a partição batossera como a partição share. E aí, esse vídeo foi um corte do guia completo do batossera, eu vou estar deixando o link aqui na descrição e também nos cards para você dar uma olhada. E o mais legal de tudo, é que eu estou deixando para você um batossera pronto. O link vai estar na descrição, que esse batossera já vai estar com ruins, são mais de 40 consoles incluso, e também tudo configurado para você. Mas se você quiser economizar tempo, eu vou estar deixando o Games Pack Up, lá você vai ter pack de ruins e links de tudo aquilo que você precisa. De até mão, tamo junto, valeu!